Um caso no mínimo inusitado que deu o que falar em 2009 e que voltou na mídia aí nos últimos dias, o pessoal tem comentado. É o caso de uma mulher italiana que ela afirma ter vivenciado algo inacreditável e ela ainda diz que tem provas de que isso realmente aconteceu. Ela simplesmente conta que teria tido contato com seres extraterrestres desde os seus 4 anos de idade. E mais do que isso, ainda revelou detalhes sobre como era esse tipo de relacionamento, chegando inclusive a engravidar e dar à luz a um ser híbrido. Parece verídico! Nesse vídeo vocês vão conhecer a história, o caso da Giovanna Poda, a mulher que engravidou 18 vezes de extraterrestres. Tá falando sério? Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Giovanna Poda Eu não sei se a pronúncia tá correta, mas esse é o nome dela. Você tá demitido. Ela nasceu em 1971 lá na Itália, mais precisamente na cidade ali de Sadenha, no sul do país. Em alguns lugares, encontramos que ela teve o seu primeiro contato com esses seres ainda no local onde nasceu. Já em outros, nos é contado que ela se mudou pra outro lugar e foi lá que ela teve então seu primeiro contato intergaláctico. Mas o fato foi que aconteceu em algum lugar da Itália, né? Logo com seus 4 anos de idade, a Giovanna então já teria começado a ter esses seus primeiros contatos com seus amiguinhos diferentes. Porém, ela diz que nessa época e até um pouco mais pra frente na sua vida, isso não era nada demais. Até porque a mesma achava que tudo aquilo era apenas sonho, né? Um sonho de criança e não alguém, algum ser, alguma raça tentando criar algum vínculo com ela. O problema foi que esses sonhos, que na verdade eram pesadelos, começaram a afetar na vida da menina. A Giovanna, ela começou a ficar mais isolada no âmbito social, ficava assustada, meio que do nada, sem alguma coisa aparente. E também passou a ter medo de várias coisas, principalmente de objetos pontiagudos. Enfim, conforme ela foi ficando mais velha, começou então a perceber do que se tratava aquilo. Mas ainda assim, ela não contava ninguém. Até porque, tem que acreditar numa adolescente que dizia que seres extraterrestres vinham se comunicar com ela uma vez ou outra. Eu conheço um cara aqui no Brasil que falou a mesma coisa, véi. É melhor nem falar dele aqui que não deu muito bom, não. Vai morrer. A Giovanna, ela escondeu então isso durante muito tempo, né? E levou consigo todos esses encontros até os 40 anos de idade, mais ou menos. Quando finalmente ela decidiu contar pra alguém. A revelação dos segredos. Bom, primeiramente a Giovanna, ela disse que teria feito essas revelações a uma vizinha. E a partir daí o boato foi se espalhando, até que a própria menina teria entrado em contato com um programa em 2009, num canal italiano, chamada Italia 1, que estaria pra iniciar um quadro no seu programa chamado de Mistério. E foi nesse programa que ela contou tudo, com detalhes e provas do que tinha acontecido. Em seu bate-papo com a apresentadora, a Giovanna, ela revela coisas absurdas de suas interações com esses seres de outros planetas. Ela disse que eles a utilizavam na adolescência pra pesquisa e coleta de material biológico, como tecido e sangue. E o mais chocante é que desde que ela se tornou fértil, ela, frequentemente, então, era abduzida e inseminada artificialmente ali. E frequentemente ela acabava se vendo grávida desses seres. 18 gravidões que duram 2 meses. Circa 2 meses. Circa 2 meses. Ao todo, então, ela teria ficado grávida cerca de 18 vezes. Sendo que essas criaturas removiam, então, todos os seus fetos ainda, da barriga dela, com cerca de 2 meses de gestação. Na sua última gravidez, que teve ali algumas complicações, ela fez um aborto do até então ser híbrido, né? E segundo a Giovanna, os extraterrestres, eles se comunicavam telepaticamente com ela, né? E diziam que eles queriam criar essa raça híbrida, geneticamente próxima à sua espécie. E que nós, seres humanos, então, seríamos, talvez, uma raça mais compatível com eles, com essa raça deles. E é por isso que eles teriam a procurado, a fim de evitar uma suposta extinção da sua própria raça. Então, por isso dessa ideia de criar esses seres híbridos. Eu reconheço que tinha as mãos como as minhas, a pele se parecia à minha. A Giovanna ainda rechaça que eles deixaram diversas marcas no seu corpo, assim como um material fosforescente, que ela diz que era algo usado por eles como uma espécie de desinfetante, a fim de prevenir ambas as partes ali que se contaminassem com infecções. E a moça diz comprovar tudo isso, que tudo isso era verdade, através de várias fotos e vídeos feitos com o seu celular na época, né? E uma das vezes aí que esses seres vieram atrás dela, né? Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Bom, vamos ser sinceros, né? Até então, essa história não parece nem um pouco verídica, né? Ouvindo assim, mais parece delírios de uma pessoa visivelmente perturbada. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é piruleiro? Mas quando essas imagens foram examinadas por pesquisadores, descobriram que essa substância que os extraterrestres, então, deixaram pra ela, era uma substância silícia com base de mica e não que continha nitrato de fósforo, né? O que significa que ela era fosforescente de uma maneira natural, né? Sendo um material único e que esses elétrons aí da substância estavam ali excitados e, além disso, era tudo magnético. Bom, explicando de maneira bem superficial tudo isso, é como se colocasse fósforo num acelerador de partículas. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. E a Giovana, ela não teria como fazer isso em casa, né? O que deixava tudo ainda mais estranho, já que não teria como dizer que ela tentou forjar esse tipo de material. E pra aumentar ainda mais as dúvidas, né? Os médicos que examinaram ela também descobriram algo implantado em sua cabeça, mas não conseguiram encontrar nenhuma cicatriz que indicasse como aquele objeto tinha sido inserido ali. O objeto implantado, então, foi considerado como de origem indeterminada e não pôde ser classificado. E ainda tem a história do aborto, né? A Giovana fez o aborto, então, em sua casa e ela gravou os procedimentos, né? Um médico retirou de dentro dela uma criatura que fez todo mundo se assustar. Enfim, era, então, um suposto híbrido de humano com essa outra raça alienígena. Só que, pelo menos, nessa história do feto híbrido, parece que era tudo uma farsa. Assim que foi exibido o programa e mostrado essas imagens, os céticos, obviamente, se manifestaram prontamente afirmando que o que tinha saído de dentro da Giovana não era um ser híbrido humano alienígena, mas sim um coelho. Pô, aí fica foda acreditar, né, mano? Até então tava acreditando nela, mas aí agora fica mais difícil. Bom, e agora? Será que um humano mais um ET daria um coelho? Ou será que esses seres extraterrestres seriam uma evolução dos coelhos? Já pensou? Fica a dúvida aí. Fato é que ela provavelmente deve tá metendo o louco nessa história toda. Jura? Ou será que não? Me conta aqui embaixo se acredita que nós não estamos sozinhos nessa imensidão de universo. Bom, se essas terrestres existem de fato, você acha que eles manteriam o contato conosco? Ou nós seríamos tão insignificantes que eles não estariam nem aí? Comenta aqui embaixo também. Me segue no Instagram, arroba o Marcelo Milos, pra você me mandar a sua sugestão de vídeo. A gente se vê amanhã no mesmo horário do mesmo canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho